A delegação, a toda a equipe do MST que está aqui desde o início com a gente. Esse movimento é coletivo, é de um conjunto de movimentos sociais, mas sem o MST com certeza a gente não teria a garra, a energia e a força que a gente está tendo aqui nesse dia a dia da nossa vigília. Zeca, com você, fazer uma saudação e depois a gente chama 13. Bom dia ao presidente Lula. É só falar, vem pertinho. Que o frio que chegou sirva mais uma vez como prova da nossa resistência, da nossa coragem e da nossa luta na busca pela liberdade do presidente Lula e pela prova da sua inocência. Quero saudar aqui, de forma breve, a todos e a todas. Mais uma vez dizer o que eu já disse em todas as oportunidades que eu tive aqui. A nossa presença é sempre para buscar em vocês mais energia, mais inspiração. A nossa presença aqui é sempre para demonstrar o nosso respeito, a nossa gratidão e o reconhecimento da importância que tem essa esquina, da importância que tem a presença de todos aqui e o movimento que se criou. Isso, com certeza, é um alento para o presidente Lula, que está lá dentro, mas não só para ele. O que acontece aqui é um alento para milhões e milhões de brasileiros que estão com saudade do período muito longo, de mais de 10 anos, que o Brasil gerou empregos, distribuiu renda, aumentou o poder aquisitivo e o povo foi feliz. Então, a presença de vocês aqui, a nossa presença, a nossa luta e a nossa resistência mantém acesa a chama da esperança. Que Lula será o nosso candidato, será presidente e o Brasil vai voltar a ser governado para os brasileiros, para as brasileiras, e não, como está hoje, de joelho perante os interesses do mundo, de joelho perante o mercado, o capital, o poder financeiro, os bancos e aqueles que só vivem da especulação, não trabalham e não produzem. Então, que aqui fique sempre acesa a chama da esperança e a nossa determinação pela liberdade do ex-presidente Lula e não só dele, de tantos outros e outras que estão aprisionados, ou nos seus sonhos, ou estão aprisionados no direito seu de liberdade. E eu trago aqui também uma mensagem do meu pai, José Dirceu, que foi preso na última semana, está em Brasília e lá deve ficar, mas está também firme, determinado, convicto da sua inocência e convicto da luta que nós temos que travar nas ruas de todo o Brasil. É Dirceu, Guerreiro do Povo Brasileiro, Dirceu, Guerreiro do Povo Brasileiro, Dirceu, Guerreiro do Povo Brasileiro. Quero concluir aqui essa breve fala, parabenizando, homenageando também todas as entidades, sindicatos, movimentos, as pessoas que estão aqui se dedicando à organização. A gente não está aqui todos os dias, não está aqui toda semana, a gente sabe das dificuldades, sabe do quanto que é complexo manter isso aqui funcionando e a gente sabe do sacrifício que muitos estão se doando, se dedicando. Então, fiquem aqui com uma gratidão eterna. Nós lembraremos de cada um, de cada uma que está aqui, sempre que for necessário, vocês terão a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e nós vamos voltar a governar o Brasil também para cumprir, para saudar uma dívida que eu entendo que o Brasil tem com a educação, o Brasil tem com o desenvolvimento, mas tem também com as nossas entidades, com os nossos sindicatos, com os nossos movimentos, que precisam, no novo governo, a partir de 2019 também, serem cada vez mais lembrados. E uma das lutas que é importante destacar aqui é a luta pela repornavidade, é a luta pelo direito à terra. Então, contem com a minha camaradagem, com a minha postura lá no Brasil, mas também com essa certeza que o novo governo vai trazer isso imbuído no seu maior sentimento. Nós já estamos aqui pertinho das nove horas, então eu vou ser pontual, quase que britânico, e vou puxar junto com vocês, como me foi orientado aqui, eu sou disciplinado, os 13, bom dia Lula, que nós precisamos fazer aqui nessa manhã, e que eu faço com muita emoção, com muita honra, ao lado de todos vocês. Bom dia, presidente Lula! 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 Lula livre! Lula é o presidente! Lula é o presidente! Lula é o presidente! Lula livre! 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 E a necessidade de ter o povo na rua. A eleição... Ao longo da história e do tempo, de colocar as pessoas na rua. Seja para a disputa eleitoral ou seja para o voto. O país tem tido aí uma média de 20% de abstenção, que comparado com outros países do mundo, com outras democracias, não é alto. Então o brasileiro vai votar. O brasileiro gosta de votar. O brasileiro pode até demorar, mas quando chega no momento decisivo, ele se interessa pelo processo eleitoral, principalmente pela eleição de presidente. Com essa fala eu quero dizer o quê? Porque a estratégia, a decisão do Lula, do PT e nossa, de registrar a candidatura dele no dia 15 de agosto é acertada. Porque ela contribui também com a luta pela sua inocência e pela sua liberdade. E é ela e apenas ela, essa candidatura, que mantém o povo, uma parcela grande, 30, 40, em algumas cidades 50, 60% em algumas regiões do país, mantém essa parcela grande da população com esperança de que o Brasil vai mudar de rumo. que o Brasil vai sair desse período de retirada de indireitos, de entreguismo, de retrocessos e principalmente de desemprego, de falta de bem-estar social. Sem a candidatura Lula, essa parcela do povo não teria o mínimo de expectativa e o mínimo de esperança. E a candidatura é uma decisão real. Inclusive, por estranho que pareça e até surpreendente, ontem, numa entrevista própria a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, na fala dela deixou claro que não há impugnação de algo que não existe. Não há possibilidade do TSE, como alguns ministros do próprio TSE, de forma absurda, dizem, né, impugnar a candidatura antes que ela existir. Então, a candidatura vai ser registrada, os prazos vão ter que ser cumpridos para impugnação, para recurso, para decisão, para recurso da decisão. Podem ter certeza que agosto passa, setembro passa e nós vamos estar na disputa até o momento que for necessário. E a decisão, obviamente, vai ter sempre uma parcela maior de poder de decisão do próprio Lula, que está nessa situação tão injusta e tão equivocada que hoje ele está enfrentando. A última pesquisa, e as próximas que eu imagino vão sair, nos mantém convictos de que a gente está fazendo o certo, que o povo está correspondendo. As pessoas também não arredaram o pé da sua decisão do voto no presidente Lula. Eu acho que nós temos uma tarefa, né, que é esclarecer cada vez mais o conjunto da população do país que o Lula é candidato. Para nós isso pode parecer óbvio, né, mas para muita gente que gosta dele, para muita gente que reconhece no governo dele o melhor governo da história do Brasil, para todos os brasileiros, para muita gente isso é uma dúvida. Muita gente tem dúvida, de fato, da candidatura. Então, a gente precisa argumentar, explicar, reafirmar. E como eu disse, o que está sendo feito aqui tem também esse papel. A nossa luta lá em Brasília, os pronunciamentos na Câmara, no Senado, o nosso diálogo com os meios de comunicação. Depois eu vou fazer uma visita aqui à Casa da Cidadania, vou falar um pouco mais com a Casa da Democracia, falar um pouco mais com a imprensa alternativa, com os amigos e amigas que estão aqui, que tem também um papel importante. Os meios de comunicação alternativos, os nossos sites, as nossas TVs, rádios, blogs, as ações das mais diferentes entidades, tem dado voz para a Lula, tem dado voz para a nossa luta, tem dado voz para questionar, denunciar as injustiças e para manter acesa a chama da esperança. Então, na minha fala inicial, acabei não dizendo isso, mas queria dizer a todos que compõem aí os mais diferentes veículos de comunicação alternativos, do nosso reconhecimento da importância também de cada um de vocês. Eu vou encerrar aqui essa breve fala, mas me colocando à disposição, se alguém tiver uma curiosidade, se alguém quiser fazer uma pergunta ou acrescentar alguma coisa a mais, eu tenho aqui um bom tempo para conversar com vocês. O sol está subindo, está ficando mais quente. É muito bom.